Este senhor aqui tem 47 anos de futebol, técnico e jogador de futebol. Começou com 15 anos de idade. Você faz a conta aí pra gente não entregar a idade de Emerson Leão, que tem 105 jogos com a cabeça da seleção brasileira. Como jogador foi campeão brasileiro, atuando pelo Palmeiras, pelo Grêmio, além de ter jogado pelo Vasco, pelo Corinthians, na seleção brasileira há quatro Copas do Mundo, em 70 e em 86. Ele era reserva e participou do título lá no México. Em 74, 78, o titular absoluto da seleção. E a gente tá aqui numa galeria de arte, o lugar que o Leão escolheu pra receber o esporte espetacular. Diz que o Leão, que ruge bastante em campo, é o amante das artes fora do campo. É muito diferente o Leão fora do campo pro Leão no campo? Ou não é tão fera assim? Olha, depende da necessidade. Ah, é? É, depende da necessidade. Mas eu acho que o atleta, o treinador, o cidadão do futebol, não deve ficar preso somente com o foco definido no futebol. E eu tenho amigos que são colecionadores, tenho amigos que são donos de galeria, como essa que nós estamos, e isso é maravilhoso. Vendo essa sua graninha, então, em quatro? Quando tem, alguma coisinha pode acontecer. Quando tem o quê? Graninha ou quatro? Não faz tempo que ela não aparece. As obras de arte? As obras de arte barato pra comprar. Porque tudo que é bom vale muito. E a obra de arte, felizmente, a obra de arte brasileira, deu um impulso muito grande, um pulo muito grande, não só a moderna, mas principalmente a contemporânea, né? E três artistas que fizeram obras, assim, inesquecíveis e eternas no futebol. Eu acho que o Garrincha é aquilo que caracteriza o craque de bola, o artista da bola. É aquele que, como pintor, dorme tarde, trabalha de madrugada, faz isso, faz aquilo, mas na hora que ele senta, está a obra maravilhosa. E o Garrincha era assim. Estou vendo o aparecimento de uma estrela, que é o Neymar, né? O Neymar é o atleta que repete mais belas jogadas num curto espaço de tempo, num jogo só que faz gols belíssimos. A cada dia ele se supera. Na tua carreira, você teve um momento, que foi em 2002, que a menina, uma vez que eu estou perguntando pra você, como é que é? Você tem essa forma de durão, aí chegou lá no Santos em 2002 e pegou Robinho, Diego, você falou assim, vai ver. Ou eu entrava lá neles, eu brigava com eles todo dia. Todo dia. O Neymar, ele está nessa linhagem, ou você briga com ele, ou você entra lá dele. Você falou que ele vai ser muito rapidamente estrela, já é uma estrela, já está incluído na lista dos 50 melhores do mundo da temporada. Pode pôr dos 5 melhores. Você já acha isso? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. O que eu faria? Eu trocaria a rinçagem do cabelo dele. É, você ia sugerir isso. Logo você, Leandro, que demorou tanto pra abandonar. Não, mas eu sofri. Eu acho que ele, como jovem, é mais jogador do que o Robinho quando apareceu. Ele é muito mais eficiente, ele é muito mais definido em relação ao gol. Agora, ele precisa sair do Brasil pra melhorar? Não, eu acho que alguns saem do Brasil e pioram. Você fala de um jogador que é uma quase unanimidade, pra não dizer que é unanimidade, e que faz parte da seleção brasileira que está sendo montada pra Copa de 2014. Uma seleção que ainda não enganou, que está sendo criticada, mas que é uma seleção que se tem um jogador desse nível, pode virar um grande time. E outros jogadores estão surgindo, você vê boas perspectivas pra seleção brasileira? Eu acho que o treinador da seleção brasileira está sofrendo muito. Porque tem mudado todos os dias a convocação, tem mudado todos os dias a escalação, e nem sempre tem dado certo. Então, ele começou já a mudar também pra convocação de alguns mais velhos, pra dar uma sustentação pra esses novos jogadores. Eu acho que é uma necessidade. Eu acho que é uma necessidade. E eu vou ter esse trabalho agora no São Paulo também. porque tem tanto garoto bom pra provar, eles estouraram, apareceram. Mas a manutenção é muito mais difícil. Você está falando, imagino eu, especificamente, além dos outros, o Lucas deve ser hoje o expoente desse time que você fala de jovem em São Paulo. O que você acha do Lucas? O que eu acho do Lucas? Eu acho que o potencial dele é maravilhoso. Precisa voltar a se ajeitar dentro do campo. Você ficou 14 meses sem trabalhar. Um pouco por opção ou um pouco por falta de opção? Opção sua e falta de opção sua? As duas coisas. É. As duas coisas. Convite existiram? Claro que sim. Claro que sim. Mas aqueles convites que você já está cansado. Você vai ser o porta-bandeira e é o responsável por tudo? Não faço mais. Mas se você não vai trabalhar e aceita trabalhar em equipes que não está ganhando e nem vai ganhar o título, você vai continuar diminuindo. Você vai ganhando dinheiro. Você fez isso? Você ganha dinheiro, mas não ganha prestígio. Você chegou a fazer isso? Cheguei a fazer isso, sim. E se arrepende ou não se arrepende? Me arrependo, sim. Me arrependo, sim. O importante é se arrepender das coisas e corrigir. Por isso que eu não aceitei o posterior. Nesse caso do São Paulo, você está imaginando hoje, você está preparando um terreno para plantar o ano que vem e colher o ano que vem? Porque você sabe que pode chegar em dezembro e o São Paulo dizer, pô, Leão, obrigado, tchau. Isso seria uma decepção, entendeu? Para você. Mas é possível. Na tua cabeça, janeiro, São Paulo começa a temporada ou é na Soliano e Teca? É uma necessidade. Sua, pessoal. De ambos. Nesse caso do São Paulo, você acha que dá para ser campeão brasileiro, por exemplo? Acho que dá. Quer dizer, você acha que o campeonato está completamente aberto? Continua aberto. Porque ninguém quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. Não. Fazendo o que estão fazendo, você vê. Às vezes, fica lá em cima, quando vai dar o toque de qualidade, cai. É, não vou entrar aí na sessão de fofoca, mas você, por exemplo, é uma cara casada há muito tempo. Só 35 anos. 35 anos. Pô, mas então, você não tem prazo de validade da sua mulher, até que é porque está você há bastante tempo. Não, ela tem paixão por isso. E namorei mais sete. Entendeu? Pois é. É, para você ver que uma mulher... Ou ela é uma santa, ou eu sou um fã. Ou você é um prazo de validade, até que é um negócio de validade. Mas vamos usar desse infeliz que falou isso. Mas foram várias. Eu não sei, mas um copiou. Ah, bom, teve um primeiro. Um copiou outro. Então vamos nesse infeliz. Vamos nesse infeliz. Vamos ver. Se você tem prazo de validade, ou ele é muito longo, ou muito curto. Correto? É. Quem vive no esporte e vive do esporte 47 anos, o prazo dele é muito longo. E ainda tem mais pra queimar. É, o Leão, uma vez, assim, nós estávamos fazendo a Copa dos Campeões em 2000, em Alagoas. Aí estava todo mundo preparado pra ir bater uma bola na praia, em Maceió. Aí entramos no elevador, short, sem descalto. Aí ele também vai jogar bola. Eu falei, eu morro. Ele está precisando de um goleiro. Você quer ir? Eu não fui goleiro. Eu fui um especialista na posição. É pelo tempo de uso. O Rogério já é especialista agora. Muito tempo de uso. O Marco já é especialista. Prazo de validade. Prazo de validade longa, entendeu? Os caras falam que eu fiz uma defesa no jogo da Holanda. Do Croft, maravilhosa. Inclusive o Croft pôs no livro dele. É só você acha que a defesa não foi maravilhosa? Eu não acho que foi maravilhosa, porque aquilo foi uma questão de raciocínio. Se ele estava posicionado com o pé esquerdo, do lado esquerdo, inclinado ao contrário, ele só pode bater do outro lado. A não ser que ele fosse mágico. Mas você não acha que essa defesa contra a Holanda, naqueles 2x0, na Copa de 74, foi nem uma boa defesa? Boa defesa foi. A boa defesa precisa ter uma boa intuição. Mas é previsível. Entendi. Não é previsível. O cara tinha lá pra bater, ele bateu o goleiro. Tinha, tinha lá pra bater. Eu estava esperando sair um pouco antes que ele. E por que ele não deu o do Neskis quando saiu o goleiro? Porque foi imprevisível. Ou não foi? Um carrinho conseguiu dar o leque por cima do goleiro? Não é previsível isso. Muito menos para o holandês. Hoje, por exemplo, eu já ouço dois tipos de opinião. O Brasil tem vários bons goleiros ou vários goleiros competentes para a seleção brasileira. E aí já se ouve dizer Ah, o Brasil não tem um goleiro que você diz esse é o goleiro da seleção brasileira. Como um especialista, qual o seu lado? Ele é o radicão, né? Você que falou, Leandro. Verdade. Qual o seu lado? Eu convocaria o Rogério Senes de novo. Você acha ele o menor goleiro do Brasil hoje? Mais regular. O goleiro brasileiro? Eu acho. Mas assim, tirando esse, nós temos o Júlio César que foi o titular na última Copa. Aí está aparecendo Jefferson. Júlio. Só o Júlio? Júlio para jogar na Copa ou Júlio? Para 2014. Hoje você ficaria com o Júlio até... Ficaria até o final. Até prova em contrário, muito em contrário no campo. Muito em contrário. Errar vai continuar errando. Vem cá, para a gente acabar. Você sabe que você tem... Quando se fala em Leão, parece que o cara levanta um arquivo ali e vai pegar... Ah, o Leão brigou com esse, brigou com aquele. Arquivo vivo, né? É, vai mexer. Você de vez em quando ri de você mesmo, você já se viu. Olha o que eu falei. Pena um pouquinho. 47 anos de futebol dando entrevista. Já pensou os erros que você comete? E roupa, então? É. Você se achava a cocada preta do deserto, você olha e fala que cafona, mas isso é assim mesmo. Isso que é ter passado. É. Porque a pessoa que não tem passado, o futuro fica sem graça. Só mais três anos mesmo? Vai, só. Só. Pode me cobrar. Leão, assinar uma promissória aqui. Celebra só. Meu tempo de validade é daqui a três anos. É, aí acaba. Leão, obrigado. Falou. Um abraço a vocês.